Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Feriado Santo e nós estamos em comunhão no programa Pai Eterno Bom dia para você que fez questão de estar aí conosco para ficar informado neste encontro diário de irmãos Em instantes nós trazemos para você a agenda da semana e já vai preparando papel e caneta para anotar todos os detalhes de tudo o que vai acontecer nos próximos dias para os filhos do Pai Eterno Mas para começar nós vamos dar continuidade a nossa série de reportagens apresentando as obras sociais adentoristas Oferecer oportunidades de aprendizado a meninos e meninas adolescentes Essa é a missão do SECAM O Centro Educacional e Capacitação de Apoio ao Menor O SECAM tem um olhar direcionado e voltado para jovens, adultos e idosos A grande missão do SECAM é criar oficinas interativas que as pessoas se inscrevem, vêm no horário conveniente a essas pessoas e aqui elas são assistidas, atendidas por nós E acabou que a gente, graças a Deus, a colaboração de tantos doadores nós fomos abrindo diversas oficinas O judô é uma arte marcial que foi desenvolvida no Japão em 1882 e trabalha, vai além do desenvolvimento físico Não é só um esporte, atua na formação da criança, do cidadão e que ela possa levar essa questão de respeito, disciplina não só no tatame, mas em casa, para fora e muitas mães até agradecer, que depois começou a fazer judô desenvolveu na escola, comportamento em casa, disciplina com o colega O judô tem que ter postura, não pode ficar brincando quando você vai lutar tem que ficar quieto, tem que ter postura, tem que escutar o SECAM senão você depois não passa de faixa e não dá conta de fazer os exercícios Quando eu vim para cá, eu estava fazendo tratamento médico para deixar o cigarro e tratando a depressão Então foi assim uma indicação do meu médico, que eu procurasse alguma coisa que eu sou muito explosiva, ou era, hoje eu não sou mais Então foi onde eu vim para cá Hoje eu transformei, eu modifiquei 70% Nós procuramos a inclusão social das pessoas da comunidade que vêm ao nosso SECAM Então essa pessoa não tem custo Ela vem, ela faz a inscrição, nós mantemos o professor e normalmente é uma hora mais ou menos de oficina Antes a coluna, não podia nem sentar, para levantar era difícil, agora melhorou bastante São treinamentos localizados e também alguns lúdicos de relaxamento e também apenas só mesmo para descontração Tem aulas rítmicas também, com dança para o aquecimento da aula Tem exercícios localizados tanto para a parte superior, parte média e inferior do corpo A esperança nossa é que eles cresçam Se não virem profissionais, virem pessoas do bem Pessoas que sabem respeitar, que tem um respeito carinho pelo irmão, pelo próximo Porque através daqui a gente trabalha isso com eles A gente trabalha, a gente instigar eles a chegarem ao limite deles Ser profissional? Sim, a gente instiga, procura, vai, consegue Mas a gente também trabalha o lado humano O lado humano o que? Respeitar Temos regras, temos limite E assim eles vão ter, chegar na sociedade um pouco mais capaz de reagir a certas situações Tirei eu da rua, não deixei eu pensar em coisas erradas Não deixei eu mexer, pensar em fazer coisas erradas E também melhora a minha saúde É igual o coração de mãe A gente se sente, às vezes, interpelado Convocado a como é que nós vamos atender mais pessoas Então o nosso centro de captação e apoio ao jovem Ele está aberto E ele acaba então que ele faz esse rodízio de inscrição e de entrada de novos assistidos Para que a gente possa estar atendendo um número maior de candidatos aqui conosco Não tem como agradecer, pedir muito a Deus, que Deus dê força a todo mundo Esse funcionário de um modo geral Que todos prestam serviço aqui muito bom Que continua, que Deus dê força para todos continuar mais e mais Que está sendo muito bom para a população Que realmente precisa, que é de, como diz assim, de poucas rendas Que não tem um recurso financeiro para pagar E aqui não, aqui eles ganham tudo de graça Tudo muito bom aqui Para a oração pela Nova Casa do Pai A gente oferece aquele incentivo Com a participação de pessoas envolvidas com a Igreja em Trindade Peça para que o Pai nos conceda Realizar esta grande obra Para a graça do seu povo Onde vai viver em plena comunhão com ele E também com os irmãos Então vamos somar forças E numa ação positiva Pedir que o Pai nos ajude a construir Essa casa definitiva do Pai Eterno Reze conosco Prepare-se, o amor está chegando Paranaguá no Paraná vai receber a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno Leve a sua família e amigos para vivenciar este momento de amor e fé Santa Missa com Padre Robson de Oliveira Dia 5 de novembro, às 5h30 da tarde, horário de Brasília Na Praça da Fé, bairro do Rocio Venha louvar ao Deus da vida Na festa de Nossa Senhora do Rocio Padroeira do Paraná O programa Pai Eterno está de volta para todo o Brasil Obrigada a você que continua conosco E que vai agora acompanhar os detalhes da agenda da semana Vem aí todas as informações, dias, horários e locais De tudo o que acontece na programação especial para os filhos do Pai Eterno Olá, na primeira semana de novembro Teremos a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno No domingo, dia 5, a cidade de Paranaguá No Paraná, às 5h30 da tarde, receberá com grande festa e louvor A imagem do Divino Pai Eterno A celebração terá transmissão pela Rede Vida E acontecerá na Praça da Fé Já em Trindade, o Cine Teatro Afip tem agenda cheia e tudo de graça Começa na quinta-feira, dia 2, com a apresentação de 3 filmes Às 2h da tarde, Milagres de Lourdes Às 4h30 da tarde, Os Smurfs, A Vila Perdida E às 7h da noite, A Leoa Na sexta-feira, dia 3, um filme apenas, às 8h30 da noite Bem-vindo a Marli Gomont No sábado, dia 4, dois filmes 2h30 da tarde, Branca como Leite Vermelha como Sangue E às 9h da noite, Tinkerbell O Segredo das Fadas E para encerrar no domingo, às 4h da tarde Tem Os Smurfs, A Vila Perdida E às 7h da noite, a última exibição Com o filme A Leoa Em nossa vida cristã e até mesmo nos textos de algumas orações que nós fazemos Nos é apresentado o purgatório Mas você sabe exatamente o que significa e onde seria esse lugar? Para este dia de finados, a nossa equipe foi buscar informações sobre este assunto Para esclarecer para você Você sabe o que é purgatório? Viemos até ao Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Perguntar aos fiéis se eles têm ou não essa resposta Para a senhora, o que é purgatório? Purgatório é um espaço Que vão as almas com menos pecado É onde o espírito passa por uma nova renovação Eu penso assim, um momento de se arrepender Purgatório Aprendi de pequeno O local onde a gente vai Para falar com Deus Sobre os nossos pecados Sobre aquilo que nós praticamos E nós temos o lugar para ter a misericórdia de Deus E a libertação dos nossos pecados Bom, sei mais ou menos O purgatório é um lugar não muito bom Que dizem que para onde as almas vão Aquelas pessoas que não foram muito boazinhas aqui Não fizeram muita vontade de Deus Vão para lá, depois da morte Acho que é mais ou menos isso E você acompanhou aí Não é uma pergunta tão fácil Quanto parece No conhecimento do público Nem todas as pessoas têm essa resposta Por isso, estamos ao lado do Padre Braulio Para ele nos responder O que é purgatório, Padre? O purgatório é um estado de vida espiritual Que nos coloca numa situação de purificação Para que possamos ver a Deus Tal como Ele é Ou seja, chegarmos no céu Precisamos também nos purificar pelas obras Nesse mundo Especialmente obras de penitência Obras espirituais E se Deus perceber que nós precisamos Nos purificar ainda mais Nós vamos viver um estado de purgação De purificação Antes de entrarmos no céu Neste dia de finados Reze por todos aqueles Que já foram morar com o Pai Eterno Pelas almas que já partiram deste mundo A igreja oferece esta data Para fazermos memória Dos nossos amigos e familiares amados Que fizeram parte das nossas histórias Das nossas vidas E que deixaram de forma muito particular Saudades em nossos corações E uma eterna gratidão ao Pai Eterno Por suas presenças entre nós Neste mundo Participe da Eucaristia Que sempre traz Uma reflexão profunda Para a nossa vida cristã Um abraço E olha, amanhã é sexta-feira E também tem programa Pai Eterno Até lá Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho